Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais uma dica da Li, eu vim falar um pouco hoje sobre a lavagem da parte da cama do seu pet, das roupas de cama do seu pet, então eu vim mostrar para vocês uma caminha que é ótima para isso, para você poder fazer a remoção do tecido que está ali dentro, do enchimento em si, e lavar só realmente o forro, porque esse tipo de enchimento não é bom lavar, até mesmo porque eles podem dissolver, porque é um paninho muito, muito fraco. Então eu vou mostrar qual é a caminha da Ariel para vocês, eu já falei sobre caminha no meu pet Minha Vida, eu vou deixar aí na descrição também, se vocês quiserem ver, que ali eu conto tudo, eu explico bastante sobre as caminhas, então eu vou deixar aí na descrição para vocês irem lá olhar depois, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como funciona essa caminha da Ariel, que é uma das melhores ali, né? Para quando você for adquirir um pet, ter essas características, tá bom? Bom, primeiramente, como vocês podem ver, tem um cachorro em cima dela, né? Básica, essa é a Ariel. Essa caminha, em específico, não sei se vocês conseguem ver bem, ó, dá para ver bem. Vocês podem ver que elas têm zíper em toda a lateral aqui, ó, tá vendo? E aí você consegue tirar os enchimentos com mais facilidade. Hoje em dia no mercado existem caminhas que não têm esses zíperes e isso é um grande problema. Por quê? Porque você não consegue lavar e aí complica, né? Porque fica com cheiro ruim e tudo mais. E aí você tira, né, o enchimento, ó, esse aqui é um dos enchimentos. Isso aqui não pode lavar, tá, gente? Porque esse material em si é um material bem fraquinho. Ele é um TNT, tá vendo? Dá para ver bem direitinho. Ele é um TNTzinho, então, assim, não é recomendado lavar. O que eu faço? Toda vez que eu lavo a caminha da Ariel, eu ponho esse TNT no sol, porque aí, né, ele sai um pouco cheiro, né, e tudo mais. Então, eu deixo ele no sol. Então, por esse motivo motivo que eu prefiro esse tipo de caminha. Uma outra coisa nessa caminha também é a questão da traseira dela. Se vocês podem ver, ela é de corinho, tá vendo? Essa é a melhor opção para caminha, tá, gente? Por quê? Porque esse corinho no frio, ele serve como um isolamento térmico, tá? Então, por esse motivo, em dias muito frio, ele ajuda a aquecer um pouco mais o seu pet, tá? Então, ela é a mais adequada ali para vocês, tá? Eu vou tirar os enchimentos e eu vou mostrar para vocês como eu faço a lavagem, tá? Bom, gente, como vocês podem ver, eu já tirei todos os enchimentos, tá vendo? Da caminha. Esse aqui é o enchimento de trás, tá? Que é um almofadão maior. E a caminha fica só isso aqui mesmo, é só o paninho, né? Que é aqui que acaba acumulando mais sujeira. Se você for ver na lateral, sempre acaba tendo mais pelo, né? Acaba tendo mais sujeirinha. Ali, né? Porque o seu cachorro vai soltar pelo, vai ficar fedido. Eu recomendo fazer a lavagem da caminha uma vez por semana, tá, gente? Se não for possível, a cada 15 dias. Porque realmente pode acabar ali acumulando pelos, acumulando sujeira e acabar dando algum tipo de alergia ou até mesmo algum tipo de fungo no seu pet. Então, é importante fazer essa lavagem, sim, uma vez por semana, tá? Então, aqui, ó, eu vou... Esse aqui vai lá para fora, né? Que eu vou pôr no sol e esse aqui vai agora para a máquina de lavar. Como eu faço a lavagem? Vou explicar para vocês. É... Eu faço a lavagem da roupinha da Ariel de cama sempre na máquina de lavar e eu não misturo, lógico, ela com nenhum outro tipo de roupa. Então, eu pego e lavo só as coisas da Ariel. Então, eu pego, lavo a caminha, lavo a cobertinha, lavo as toalhas que ela usa ali para banho. E o que eu faço? Eu não uso nenhum tipo de amaciante. Você nunca deve usar amaciante na caminha do seu cachorro, tá? Porque pode dar alergia. Eu ponho só um pouquinho de sabão. Então, assim, indicam, às vezes, colocar a tampinha inteira. Eu coloco só um pedacinho, né? Uma medida, uma meia medida ali, né? Dessa... Desse sabão em si. E... E lavo a roupinha dela na máquina, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado ali, né? Da diquinha de hoje. A Arielzinha tá aqui, ó. Ela... Toda vez que eu faço isso, ela faz isso, gente. Ela vai para a caminha dela, onde for, nos enchimentos, ela deita em cima. É muito engraçado. Porque ela sabe que é dela, né? Então, é bem engraçado. Então, é isso. Tá bom? Eu vou lá lavar agora. Ariel? Para oi. Oi, gente! Um beijo a todos e até a próxima!